Gostaria de observar-te enquanto dormes, algo que talvez não ocorra. Gostaria de observar-te enquanto dormes. Gostaria de dormir contigo, de penetrar em teu sono enquanto a sua onda suave e escura desliza sobre minha cabeça. E caminhar contigo, através dessa lucente e ondulante floresta de folhas verdes azuladas, com o seu sol desbotado e três luas, uma gruta a que deves descer, até o pior de teus medos. Gostaria de dar-te o ramo de prata, a pequena flor branca, a única palavra que irá proteger-te da aflição no cerne do teu sonho, da aflição no cerne. Gostaria de seguir-te outra vez pela longa escadaria e converter-me no barco que te traria de volta com cuidado. Uma chama em duas mãos arqueadas, até onde repousa o teu corpo ao meu lado, no qual adentras tão facilmente quanto um respiro. Gostaria de ser o ar que te habita, por um momento apenas. Gostaria de ser tão despercebida e tão necessária. Gostaria de ser tão esper飾ada e tão necessária. Amém. 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 Amém.